Fala pessoal, tudo bem? Segunda-feira de muita festa para o torcedor São Paulino. Afinal de contas, saiu de uma fila de quase nove anos sem soltar o grito de é campeão. Foi campeão paulista no domingo e com um dedinho Rio Pretense, um pezinho Rio Pretense. Igor Gomes bateu um papo com a gente e falou da alegria que foi vencer esse campeonato paulista e fazer história com a camisa de São Paulo. Não tem nem palavras para descrever aqui para vocês, é algo inexplicável. Minha família é São Paulina, eu sou São Paulino. Eu sempre sonhei em ganhar o título pelo São Paulo e ainda mais da forma que foi pelos anos que a gente passou. Desde o dia que eu cheguei no profissional, eu sempre quis isso. Então, sempre foi a minha principal meta dentro do clube. Então, eu estou muito feliz, estou realizado, mas ainda não acomodado. Quero ganhar muito mais coisas enquanto eu estiver vestindo a camisa de São Paulo. Em 2012, eu vi o São Paulo sendo campeão da Sul-Americana, eu estava fazendo o meu último teste para vir morar em Cotia, para já ser um garoto de Cotia, já alojado. Eu vi o São Paulo sendo campeão e isso foi com certeza uma gasolina diária para eu trabalhar todos os dias e vivenciar isso, que graças a Deus eu vivenciei ontem. Não é isso. Estava fazendo o meu último teste, tinha muita gente e você relembrar toda essa caminhada que já passou até chegar aqui é muito gratificante. E, cara, eu me sinto... mas tem uma palavra que vem na cabeça quando eu entro no campo, independente seja no treinamento ou no jogo. Gratidão. Gratidão é um primeiro adeus por ter me permitido vivenciar tudo isso. Eu faço o que eu amo. Eu sempre sonhei em ser jogador e me dediquei a minha vida inteira para isso. E gratidão também ao pessoal, que hoje eu tenho um público muito grande, que torce, que manda energias positivas para mim. Eu fico muito feliz e eu sei que na minha cidade tem bastante gente. Então esse é meu sentimento, é de gratidão, de amor mesmo, pelo que faz, pelo que representa. Eu gosto de falar para a minha família que eu sou um cara muito feliz. Eu tenho muitas coisas para conquistar, que eu tenho como objetivo, mas eu já sou extremamente feliz e realizado. Aonde eu já cheguei, aonde eu já atingi as minhas primeiras metas. Obrigado pelo carinho, pelo apoio de sempre. Todo pessoal, um grande beijo para a minha cidade querida, São José do Rio Preto e para todos os rio-pretenses. Tchau, tchau. Isso aí, parabéns ao Igor então e a todo o time do São Paulo, campeão paulista. Curte, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no canal do Diário da Região. Até a próxima. Música Música Legenda Adriana Zanotto